Para você que a gente volta a falar agora da suspensão da caça aos javalis, a medida então foi anunciada pelo Ibama referente às novas emissões para a autorização da caça, que foi por conta então da mudança do decreto de armas. E o que afeta o agronegócio então? Chegou a hora da gente conversar então com a analista aqui, a nossa comentarista no Agro Mais, Tereza Cristina Vendramini, que é produtora rural e conselheira da Embrapa. Boa noite, Tereza. Simone, semana nossa, isso aí. E Simone, falando de desafio do agronegócio brasileiro, você sabe que eu estava pensando um pouco antes de entrar aqui para conversar com você e eu falo muito dos desafios do agronegócio, segurança jurídica, direito à propriedade privada, que isso aí é básico para o produtor rural. Questão indígena, Simone, que a gente está falando tanto disso, estamos vendo uma votação importantíssima agora no STF. Outra coisa que eu falo de desafio, armazenagem, porque o produtor rural, esse ano, a gente sabe que vai ver muito aí no Brasil, muito milho a céu aberto, soja, está faltando armazenagem, infraestrutura e logística. Mas hoje, Simone, eu vou colocar mais um grande desafio aí, que é o javali. Então, eu acho que essa semana eu tenho visto vários lugares, televisão, o agronegócio falando, essa preocupação com o javali. E eu vi, Simone, assim, que ele não é nativo aqui do Brasil, ele chegou na década de 90, mais ou menos, já tinha, acho que em 1904, na Argentina. E qual que é o maior problema nosso, não só do produtor rural, né? Eu acho que porque para a parte ambiental também é muito preocupante tudo isso daí, eu acho que foi quando esse javali cruzou com o nosso porco, né? O porco nosso aqui do Brasil. E o que que nasceu? O tal do javaporco, que eu vi até uma foto, tem uma foto que está circulando aí na internet, ele atrás de uma caminhonete. Gente, ele até enche a caminhonete atrás, é uma coisa assustadora. E esse porco nativo, né, nosso junto, né, com o javali que deu esse javaporco, a gente tem um outro problema que é a cria deles. Eu falo que virou um criame, né? Então, o javali, ele cria de três em três meses, né? Pode ter de três a sete filhotes, mas o javaporco, Simone, ele pode ter até 13 filhotes, sabe? É uma coisa, assim, muito grande. E os nomes, né, que o produtor rural, o Brasil inteiro, a gente fala, até anotei aqui, porco bravo, porque ele realmente é muito bravo, porco monteiro, porco selvagem, o porco montês. E, então, eu acho que nós estamos, sim, com um problema grande, chegando numa safra agora de milho, de soja e esse porco que nós vamos ter, estamos com um problema agora, né? Com essa suspensão, tomara que seja por um tempo curto, né, nessas licenças aí. Ô, Tereza, você falou que o javali, então, ele é um problema aí para o agro, né? E eu te pergunto, ele destrói todas as plantações aí? Ou é um interesse? Gosta mais do milho, da soja? Como é que é o desempenho dele aí, quando a gente fala dele comer aí as plantações, as culturas? Olha, eu comecei a rir, né, porque a gente vai falar que ele gosta mais de milho, mais de soja, porque eu sou produtora rural, né? Eu sou produtora rural, hoje eu estou falando com vocês aqui, para o Brasil inteiro, dentro da minha fazenda, né? E aí eu me coloco nessa situação. Olha, Simone, como eu disse, eles têm uma capacidade de reprodução muito grande, né? Chegando a ter 13 filhotes. Aquilo, como eu disse, eu falo, uso um termo que é um criame de javali que tem aí. E qual que é a dificuldade que eu acho que nós estamos agora, os problemas com essa suspensão, Simone? O Brasil está há anos, desde 2017, nós estamos avançando aí na retirada da vacinação de febre afritosa. Esse javali, esse javaporco, ele é um vetor disso daí. Ele é um vetor de peça suína, ele é um vetor de febre afritosa. E como você me perguntou, um grande predador. Ele devora plantações. A gente tem relatos, assim, que uma noite, né? O produtor rural chega na sua fazenda, ele devorou uma plantação inteira de milho. E não é só essas plantações. Eu tenho ouvido essa semana animais domésticos, né? Eles são gigantes. Então, bezerros, os animais perto da casa da gente, os ovinos, ovos de passarinho, que eu ouvi falar. Agora, tem uma outra coisa, Simone, que eu acho muito importante, né? Ele não tem um predador natural. Então, eu acho que está no momento, né? Que houve, eu estou até aqui com essa suspensão, até imprimir para eu ler, entender mais a suspensão das atividades de manejo de espécies exóticas, invasoras, como a arma de fogo, que foi feita pelo Ibama. Eu acho que está na hora de uma discussão maior. Não só que eu acho que tem que voltar a essa caça, enquanto não tem uma discussão maior, uma discussão de como controlar isso. Mas, com certeza, Simone, outra coisa que eu acho que é muito importante. O produtor rural hoje, ele está, assim, muito preocupado com as suas nascentes, não só com a sua produção. E é um animal que ninguém segura, né? Que ele entra de uma maneira destrutiva dentro das propriedades rurais. É, Tereza, e desde julho, então, você está falando aí em relação ao decreto, né? O decreto tornou mais rígido aí essas regras de registro de armas. E cabe, então, agora ao Ministério da Defesa, em específico ao Exército Brasileiro, que deve, então, ainda se manifestar sobre essas novas licenças, né? Porque, enquanto as licenças que já foram expedidas aí, elas ainda estão na validade. Mas, em relação às novas licenças, essas, sim, que foram suspensas e essas, sim, que, como você bem colocou aí, acabam dando essa apreensão aí em relação à caça do javaleiro, como você falou pra gente aí. É um grande... não tem predador e destrói plantações, enfim, procria muito rapidamente, né? Agora, e eu te pergunto uma coisa, essa caberia, então, no caso de uso de armadilhas aí, elas ajudariam ou não, Teca? Olha, Simone, eu acho que é essa grande discussão que o Brasil tem que entrar agora. Eu vi essa semana várias entidades representativas do agronegócio já se manifestando, e que está muito certo, eu quero parabenizar as entidades aí, Sociedade Rural Brasileira, né? O nosso presidente, Sérgio Portoloso, que já fez isso daí, junto com várias outras entidades. Eu acho que é pedir, Simone, uma celeridade nessa situação, né? E ver como que o governo, o IBAMA, etc., vai conduzir essa discussão, vai conduzir esse problema que nós estamos agora. Não só eu acho que tem que ter a celeridade do Exército de soltar, no momento inicial, novas autorizações aí pra caça, porque, como você muito bem disse, essas que já estão em vigor, se eu não me engano, elas têm duração de meses, elas vão acabar daqui a pouco. E o nosso problema, como a gente já falou aqui, é exponencial, é um criame, é um criatório de javali, então nós precisamos de novas licenças. Mas, Simone, eu não sou veterinária, não, né? Eu acho assim, nós temos que ter uma discussão maior de governo, de como fazer isso daí, como fazer esse controle. Eu vi essa semana que tem algumas ilhas do Pacífico, mas são ilhas que eles conseguem controlar de alguma maneira. Então, é essa discussão de Brasil. O que nós não podemos é ficar sentado vendo isso acontecer. O que o produtor fica sem nenhuma licença pra que ele possa realmente caçar, com que ele possa realmente fazer, eliminar esse predator e uma discussão maior de como é que nós vamos conduzir esse problema que ficou muito grande. Fica aí a dica, né? Aumentar essas conversas aí pra chegar a um denominador comum. Agora, Tereza, pra gente finalizar aqui, o javali, ele tá presente aí em todas as regiões produtoras? Você tem esse conhecimento aí? Na sua região tem? Mas, assim, você acredita que tá espalhado, então, em todas as regiões produtoras do país? Olha, Simone, eu não tenho, assim, de chofre quais são as regiões que ele tá mais ali. Mas eu escuto relatos de produtores, assim, assustados, porque, olha, na minha região tem cento e tanto, tem duzentos, é uma manada, é um desespero. E essa é a preocupação que o meu disse, não só com as plantações, mas com as pessoas, com as crianças, com os animais domésticos, né? Ele realmente, eu acho que o ouvinte que tá aqui dá um Google, vê o tamanho do javaporco. E eu acho que, mesmo em pequena quantidade, ele é uma ameaça, assim, pra vida, pra segurança desse produtor rural, pra quem mora numa área rural, com certeza. Perfeito. Conversei com o Tereza Cristina Vendramini, que é produtora rural, também conselheira da Embrapa, e todas as sextas-feiras conversa aqui com a gente e nos mais diversos assuntos que interessam ao agro no Brasil. Tereza, muito obrigada pela sua participação hoje aqui comigo no Agro Mais 17 Horas. Uma boa noite pra ti, um bom fim de semana e até semana que vem. Deus quiser. Obrigada, Simone. Beijo. Beijo, tchau, tchau.